Chega a ser hilária a postura do PT tentando impedir uma investigação deste porte. O que está em jogo hoje é a investigação sobre aqueles que roubaram a Petrobras, que quase levaram a Petrobras à bancarrota. Eles têm receio da investigação, têm receio de que amanhã no Congresso Nacional do PT venha à luz em todos os jornais, que os criminosos do PT, quando de criminosos do PT, tesoureiro do PT, ministro do PT, diretor do PT, estão todos presos, são todos criminosos. Fazer o quê? Fazer o quê se eles estão presos? O PT se autodesgastou com condutas criminosas reiteradas, ações de bandidos de quinta categoria, assaltando a nossa Petrobras. E agora que é impedir a investigação, é isso mesmo que eu exijo. Silêncio absoluto da bancada do PT enquanto o líder do PSDB estiver falando a verdade. Eu estou dizendo a mais pura verdade. José Dirceu, criminoso do PT, preso. Quebramos o sigilo hoje. Vacari, tesoureiro do PT, preso. Conseguimos aprovar a cariação hoje. Renato Duques e o Barusco, diretor e gerente da Petrobras, presos, indicados pelo PT. Não adianta o PT se indignar. Eu vou dizer em alto e bom som o nome de todos os bandidos desse partido, quer eles queiram ou não. Amanhã o Congresso Nacional de Salvador vai estar estampado em todos os jornais. Criminosos do PT serão acariados na CPI. Criminosos do PT tiveram a quebra de sigilo. É importante o Brasil saber, esse partido que diz ter nascido na bandeira da ética, hoje é sinônimo de mentira e de corrupção. Bandidos. Hoje dentro do PT tem bandidos. Aliás, eu imagino a vergonha de ir para um Congresso Nacional em Salvador do PT, sabendo que o Congresso está esvaziado. sabendo que muitos não estão lá. E por que não estão lá? Vamos falar no português, claro. Porque estão presos. Os grandes nomes do PT não vão para Salvador, porque estão presos. O Brasil está farto deste partido que faz mal à nação. O Brasil já não suporta mais a hipocrisia deste partido que diz defender os trabalhadores, quando na verdade usa toda a sua força para defender os seus bolsos, o dinheiro corrupto que foi para o seu partido, para a sua presidente que elegeu-se com o dinheiro de corrupção da Petrobras. Nós precisamos dizer isso. E este é um fórum adequado. Aliás, qualquer fórum, qualquer local deste país, é um local adequado para enquadrar este partido dos trabalhadores e dizer a todos os brasileiros em alto bom som, chega de roubalheira, chega de bandalheira, chega de mentira, chega de PT neste país.